Olá meninas, tudo bem? Olha eu aqui outra vez, se você não é inscrito no meu canal, corre, vem pra cá, se inscrevam, tá? Ative o sininho pra você tá sempre recebendo notificações, Janaína Gonçalves, Moça Bolita Kids, tá bom? Então, como a gente tá chegando no final do ano, então eu resolvi trabalhar com essas fitinhas aqui, tá? Essa fita aqui é da Sinimbu. A Sinimbu fala, ai, mas ela não trabalha com a minha fita. Gente, eu trabalho sim com a fita da Sinimbu. Olha isso aqui, eu, hein? Tá aqui, Sinimbu, pode mandar mais. Manda número dois pra mim, por favor, por gentileza, ó. Eu só tinha só uns pedacinhos, então eu resolvi tá fazendo esse lacinho, parece um laço tulipa, sei lá, isso aqui me lembra uma tulipa, não sei qual o nome desse laço, tá? Mas eu vou tá trabalhando com esse lacinho, tá bom? Vamos tá precisando de quatro pedaços dessa fita aqui. Essa rosa eu só peguei porque eu tenho esse pedacinho aqui também, tá? Vamos tá precisando de quatro pedaços de vinte e um centímetros, que vocês vão estar selando direitinho, ó. Bota as duas partes brilhosas pra fora. E vão tá selando de duas em duas. Pronto, ó, tudo selado. Lembrando que esse lacinho, gente, eu vi no vídeo das gringas, sendo que a gringa ela fez azul com branco, porém diferente. Entendeu? Essas partes aqui ela fez com duas cores e eu resolvi tá mudando o que ela fez, tá? Eu gosto muito das gringas. Adoro. Vou copiar mais vídeos dela, entendeu? Se der pra mudar alguma coisa, eu vou lá e mudo. Bom, nós vamos pegar aqui, ó. Dobrar. Ela tira a medida por aqui. Eu não, eu vou tirar a medida por aqui. Eita, sai eu, hein? Vou tirar a medida por aqui, ó. Eu vou tirar cinco centímetros. Deixa eu abrir mais um pouquinho. Tá vendo, ó? Vou tirar cinco centímetros daqui pra cá. Eu vou sempre começar por esse lado aqui, tá? Eu vou deixar lembrar como é que é a volta. Jogo pra trás. Peraí. Essa é ótima. Jogo pra trás. E boto pra frente. Ela fazia assim, tá? Eu jogo pra trás. Eu. E boto pra frente. Aí, a questão de arrumação. Bom, não sei se vocês já viram esse vídeo, mas gringas. Mas a gente copia mesmo, ó. Deixa um espacinho aqui. Jogo pra trás. Eu tento aqui, ó. Deixar aqui certinho. Jogo pra trás. E jogo pra frente. Que a gente vai arrumando. Ficou grande, Janaína. Passa direito. Gente, é errando que se aprende. Tá? Não fiquem com medo de errar. Errar é humano. Permanecer no erro é burrice. Eu sempre tenho que deixar um espacinho aqui, tá? Vamos lá se tá bom. Se não, eu já vou fazer de novo. Ó. É assim mesmo. Eu, hein? Pronto. Direito aqui embaixo. Pra ficar certo. Faço um cruzamento aqui. Tá? Ó. Vou jogar esse mais pra cá. Pronto. Ele vai ficar assim. Ó. A traseira dele. E, ó. Boto o bico de pato. Tá? Eu sempre tenho que deixar esse espacinho aqui. Mais uma vez. Ó. Vamos lá. Gente, eu também erro. Eu não sou boa de lembrar as coisas. Entendeu? Eu tenho esse grande problema comigo. Atira a primeira pedra. Quem nunca esqueceu de fazer um laço. Eu, hein? Vira e mexe, eu tô esquecendo. Aqui, ó. Cinco centímetros. Aí, agora, vem aqui. Já não vou virar pra longe. Ah, sei lá, gente. Eu, hein? Ó. Vira pra trás. E joga pra frente. Mas a gente vai arrumando, certo? Se der alguma coisa errada, a gente arruma, tá? Boto aqui, ó. Vira pra trás. Calma. É assim mesmo. Vira pra trás. E joga pra frente. É questão de arrumação. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Se esse espaço aqui também tá bom. Porque tem que ter esse cruzamento aqui, tá? Ai, mas ele fica bonitinho. Aqui, ó. Ele vai ficar assim aqui a traseira, tá? Nós vamos ter que fazer o fechamento. Ele é fácil. Não é um laço difícil. É só essa dobradura mesmo que enche o saco. Vamos lá. Ó. Um. Pego aqui, ó. Dois. Tá dando pra ver? Dá. Três. Quatro. Tô pegando as pontas, tá? Cinco. Seis. Vou pegar aqui a ponta. Sete. Oito. Lembrando que eu começo por cima e termino por cima. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. E, voilá. Vamos fazer aquele arremate básico. Deixa eu puxar aqui que ficou uma ponta. Ainda ficou uma sobra ali. Não tem problema, não. Pois ela vai sumir como um passe de mágico. Aqui, ó. Ele vai ficar assim, tá? Mesmo processo o outro. Deixa eu ver se tá cruzando direitinho. Tá? Vamos lá. Um. Pego aqui na ponta. Calma aí, que essa ponta tá coisinha. Um. Aí, pego nessa ponta aqui, ó. Um. Dois. Três. Pego a ponta aqui, ó. Quatro. Cinco. Seis. Pego essa ponta. Sete. Oito. Lembrando que você pode tá, sim, trabalhando com o cetim. Você pode tá, sim, trabalhando com o gorgorão. Porque eu sei que as meninas vão me perguntar. Tá bom? Pode fazer. Não tem problema. Dá pra fazer com essas fitas também. Tá? Se quiser usar fita florida, também pode. Ó. Vamos tirar tudo que é trequinho. Isso aqui ainda eu vou utilizar. Porque a gente vai trabalhar com uma base. Gente, a base é opcional. Tá? Você faz a base que você quiser. Ó. Vou colar uma na outra. Ai, parece um lacinho tulipa. Sei lá. Não sei. Ele é, ele é, ele é, ele é, faz uma tulipinha. Pô, tô enganada. Nem sei. Acho que eu vou botar lá se tulipa. Sei lá. Vamos ver. Vamos ver meu estado de espírito hoje, terça-feira. Tudo depende. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Atrás, ele fica assim. Você pode, ó. Se essa ponta aparecer aqui, tu esconde ela. Tá? Faz que nem você faz quando vai comprar alguma coisa e teu marido não fica sabendo. Aí, tu esconde. Faça a mesma coisa com o laço. Eu fiz esse gabarito aqui de 10 centímetros. Eu vou botar usando mais ou menos 53 centímetros dessa fita aqui, aproximadamente. Eu deixo uma ponta. E vou enrolando. Esse é o... A parte de baixo que eu tô afim de fazer hoje. Tá? Porque normalmente eu não faço muito, eu não utilizo muito essa parte de baixo, não. Eu gosto da mais simples que tem, que não me dê trabalho. Tá? Mas eu achei que ficou fofinha. Então, vou tá trabalhando com ela. Mas você pode tá fazendo outras bases. Deixa eu endereitar aqui. Corrija aqui atrás. Vamos lá. Aí, eu tenho utilizado muito meus bicos de pato de 3 centímetros, que eles me auxiliam bem. Aqui, ó. Pronto. Aí, você gasta um metro e pouco de fita no total. Tá? Ah, Janela. Quanto tu vende um laço desse? Não sei porque eu ainda não vendi. Eu comecei a fazer... Eu fiz o dourado ontem. Então, quer dizer... Não dá nem pra botar um preço em cima. Eu não vendi ainda. E a gente vai começar a costurar, ó. 1, 2, 3, 4. Ah, e você vai costurando, vai? Tem que ser número pá. 5... 5... Pera aí. 6... 7... 7... 7... 8... 7... 8... 9... 10... 9... 10... 11... 12... 13... E eu vou pegar o 14 aqui em cima, pra dar o número pá, certo? Vamos soltar isso aqui. Gente, eu tenho um gabarito de... Ai, de alumínio. Mas eu não sei onde é que tá nada. Entendeu? Não sei onde é que tá mais nada. Não sei nem onde é que eu tô mais. Ó. Vou puxando. Com cuidado. Vou dar umas voltinhas, tá? Pronto. Eu só não perco a cabeça, é porque ela tá grudada. Se bobear, meu amor, até a cabeça eu tô perdendo. Bom, nesse caso aqui eu poderia deixar ele assim, mas eu não gosto, não. Bom, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu quero essas partes fechadinhas, tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu prefiro elas fechadas do que abertas. Então, ó. Fechei aqui. Um pouquinho de cola quente. Ó. O mesmo processo é essa. Encaixa aqui dentro. Isso aí é... Cada um tem o seu gosto. Tá? Eu prefiro ela fechada. Como é que é que virou? Então, se eu prefiro ela fechada, eu venho aqui e faço isso. Certo? Pronto. E aqui também, ó. Eu gosto de botar essa parte aqui em cima. Um pouco de cola quente. Essa daqui também. Eu não gosto desse treco aqui aberto. Essa é questão de gosto. Gosto é que nem aquele negócio. Cada um tem o seu, tá? Deixa o seu like aí, você gostando do vídeo. Olha como é que fica uma peça bonitinha. Vem aqui, ó. Cola quente. Põe aqui no meio. E deixa secar. A peça vai secando. Gente, eu não sou de fazer isso. Só a primeira vez. Tá com ele cola quente aqui. Pra tu ver como é que eu tô mudando, hein? Tô ficando muito séria. Olha a seriedade da pessoa, hein? Capando o bico de pato. Nunca faz, né? Por isso que o tempo tá chuvoso. Ó. Até que fica bonitinho, encapando ele. Vem aqui, tira um pedaço. Dá uma selada. Pessoa séria, é outro nível, né? Aqui, ó. E taca ele cola quente nessa bagaça. E segura, amiga. Pronto. Agora eu venho aqui. Taca ele cola quente. Abre. Pum. Agora, vamos finalizar. Cada um finaliza da sua maneira, tá? Eu preferi fechar ele primeiro pra depois passar. Até pra não correr o risco de soltar. Ah, isso aqui, ó. E vamos fazer isso aqui. Dou duas voltinhas pra segurar que tá bem preso. Ó, eu sempre dou essa puxadinha. Que coisinha fofa. Ah, vou dar o nome de laço tulipa. Ah, dá pra ser uma tulipinha. Uma gracinha. Vou lá no... Mais tarde eu vou no vídeo da gringa de novo. Porque elas copiaram a gente, a gente tem que copiar delas também, tá? Então, vamos lá. Não tá terminado ainda, certo? Vamos fazer a ponta. A ponta você faz do jeito que você quiser, tá? A fita é tua. Tu usa da maneira que você quiser. Corta da forma que você quiser. Ó. Tu pagou pela fita, amiga. Então, faça o que você quiser. Deve ter deixado maior, né, Janela? Então, a cabeça de jaque. Vou virando. Ih, os porcos estão todos calmo. Estão brigando. Ou estão reclamando que estão com fome. Pronto. Aí é assim. Agora você pega. Você vai arrumando, tá? Eu gosto de deixar isso aqui pra cima. Podem reparar os outros. Agora, pra dar um efeito legal. Eu tato spray de cabelo. Porque eu fazendo isso, ó. Eu vou botar ele assim. Ele vai ficar, tá? Então, aqui, ó. Como é que ele ficou bonitinho. Ah, eu espero que vocês tenham gostado. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Compartilha pras amigas. Então, fácil de fazer. Não é difícil, não. Tá? E aqui, quando ele secar, ele vai ficar nesse formatinho. Aí você fala, poxa, Janaina, pode já botar alguma coisa no meio? Sim. Isso aqui é só... Vocês já sabem, né? Do esquema. Ó. Isso é só um macete, ó. Porque tu sabe que eu tenho pena de pegar e tá colocando esses trecos em cima do laço, né? Então, aquele negócio. Se você tiver a chance de fazer chuva de pérola, tá botando outras coisas, você também pode tá colocando, gente. É porque eu sou preguiçosa mesmo, né? Mas, pelo menos, encapei o meu bico de pato, tá? Coisa que eu não costumo fazer. Espero que vocês tenham gostado. Gostando, deixe seu like. Compartilhe para os amigos. Me segue no meu Instagram. Janaina Gonçalves MBK. Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um grande beijo, ó. Tire sempre, ó. Essas melequinhas que ficam. Tá? Deixa secar. O cheirinho vai ficar bom. Depois do cheiro some. Fica despreocupado. E pode também botar a meia de seda no elástico de viés, tá bom? Um grande beijo e fui.